Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos continuar aquela nossa série e vamos falar agora dos piores inimigos de cada jogo de Dark Souls, Sekiro Bloodborne, na ordem. Vale lembrar que o critério que eu utilizei aqui são inimigos que no conjunto são bem chatinhos. Eles não são talvez o mais forte do jogo, a gente pode fazer depois um com os mais difíceis de fato, fortes. Mas no conjunto eles são chatinhos, eles atrapalham muito os jogadores e eu considero ele um dos piores inimigos do jogo. Então sem mais delongas, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Antes de falarmos do primeiro inimigo aqui, eu quero falar que voltou a nossa caixinha do canal, agora com o tema Souls no geral. Então a gente tem aqui na caixinha que você pode adquirir e vai vir tudo isso dentro da caixinha. Como por exemplo, uma estatueta com busto do Artorias, uma blusa com vários personagens Souls com um easter eggzinho ali de um outro jogo. E um cubinho também com o Crystal Lizard aí para você enfeitar. E também vão vir três ibas de geladeira para você, todos tematizados no jogo Souls. Então eu vou deixar o link aí, o primeiro da descrição, para você já adquirir sua box. Serão 30 boxes por semana, então corre lá porque ela se esgota bem rápido. Começando aqui com o Demon's Souls, eu acho que nós temos um que é um tanto unânime, foi fácil para mim escolher. Que são os inimigos que eu chamo de Skitchulos, que ficam ali na prisão de Latria. E esses inimigos são o combo da chatice. Basicamente eles têm uma série de golpes que são para ferrar você, principalmente te prender. E quando você está preso, você tem que rezar para 57 entidades para ver se você consegue escapar. Porque senão ele te agarra e te perfura. E esse golpe aí vai de vala, você vai de vala. São inimigos assim que não são fortes, né? E você quer o mais rápido possível chegar até eles e bater o mais rápido que você já elimina. Mas você fica com aquela pressão psicológica, dá um nervoso quando eles te notam e você vai num 1x1 contra ele. Porque ele tem artimanhas justamente para acabar com você, cara. Então é um tipo de inimigo muito chato e que dá muito nervoso quando você encontra um pela frente. Agora vamos para o primeiro inimigo aqui, né? Que são os piores de Derk Souzum. Bem, eu fiquei na dúvida entre duas principais. O primeiro são aqueles atiradores de dardo lá de Blythal. Que são insuportáveis pelo fato de que você não consegue enxergá-los direito. Eles do nada começam a atirar, você só vê a barrinha de veneno subir. E o veneno aplicado por eles é bem forte. Porém, eu acredito que o pior dos piores seja os sapos que a gente tem de Derk Souzum. Que são conhecidos como os basiliscos, né? Esses bichos aqui, eles são insuportáveis pela posição que eles ficam. Eles ficam em corredores geralmente bem estreitos. E de forma justamente para pegar o jogador na armadilha. E eles deixam você nervoso, né? Porque eles soltam aquela fumaça que simplesmente amaldiçoa o jogador. E aí você fica com a sua barra de vida na metade. Para curar isso, né? Você precisa comprar um item. Só que se você não tem um item naquele momento. Os NPCs que vendem estão meio longe. E você tem que voltar um baita de um caminho para você curar. Senão você vai ficar com o seu HP ali cortado por inteiro. Você vai ficar só com metade do seu HP basicamente. Então, eles causam um status chato, né? Você morre instantaneamente. E eles ainda causam ali a maldição. Que simplesmente corta o seu HP pela metade. Então, de longe, são os inimigos que até perturbam o seu psicológico. Eles não são difíceis. Mas você se embanana só de pensar em ficar amaldiçoado por eles. No general Dark Souls 2, eu fiquei na dúvida entre um inimigo aqui em específico, né? Que são aqueles gigantes lá de Dragon Shrine. Que a gente precisa enfrentá-los, né? E é obrigatório enfrentá-los. Senão todos os inimigos desse mapa vão para cima da gente. E esses gigantes, eles são problemáticos. Eles causam muito dano. Eles viram, às vezes, a luta do nada. Eles têm uma hitbox meio zoada. Então, assim, às vezes você derrota eles fácil. E, às vezes, eles simplesmente te esmagam. Acabam com você, velho. Então, tem um inimigo muito problemático. É um dos inimigos que mais me fazia falecer no Dark Souls 2. Porém, a gente tem um, né? Principalmente pelo School of the First Sin. Que não tem como. São os Pulswares, né? Os Pulswares, eles aparecem em locais extremamente maravilhosos, às vezes. Às vezes com alguns inimigos. Às vezes no cantinho ali. E, por eles não serem bosses. Eles vêm como inimigos normais aqui. A gente encaixa ele na categoria de inimigos. Mas, basicamente, é um boss, né? E ele é aquele tipo de inimigo que... Ou você vai conseguir vencê-lo usando alguns recursos, né? Como se curando e tal. Ou simplesmente vai virar um negócio e você vai perder para ele. Porque ele é bem difícil. Ele é nível chefe mesmo. E é bem poderoso. Bem ágil. Então, né? Além de eles aparecerem em pontos do nada. Que, às vezes, se você nunca jogou. Do nada, você é surpreendido por um Pulswares ali. E você ainda nem sabe que dá para fugir deles e eles vão embora. Você acaba tentando enfrentar. Torna ele um dos piores inimigos. O pior inimigo ali de Dark Souls 2. Eu acho que tranquilamente. Dark Souls 3. Cara, a gente tem vários inimiguinhos aqui que a gente poderia colocar como um dos piores, né? Puls of Man, quando você deixa ele se transformar e vira aquele bicho grotesco. É terrível. E também temos os Cavaleiros do Boreal ali. Que a gente encontra em pontinhos bem específicos do jogo. E que é aquilo. Ou você vai vencê-lo usando muito recurso. Ou você vai falecer e voltar tudo de novo. Mas, vamos lá, né? Tem um inimigo que é extremamente poderoso e complicado. E que ele reina por um pedaço de mapa. Que é o Judicator. Pois é, quem nunca... Ninguém esquece disso. Quando você chega em Ringed City e você é recepcionado por ele. Pelo Judicator. Que faz essa maravilha aí com o jogador. Sim, você tem basicamente uma estrutura de mapa que você precisa correr e fugir ao máximo. Para tentar chegar até ele. Em muitos casos, você nem derrota o Judicator. Você deixa ele lá. Deixa ele lá. Você só quer fugir dali o mais rápido possível. Para não enfrentar as invocações dele. Que são um trilhão de inimigos na tela. Para te massacrar. Então, muitos não lembram dele. Porque, sei lá. O inimigo em si, a galera esquece. Mas esquece o quão poderoso ele é. De invocar esses bichinhos desgramados aí. E que basicamente é impossível chegar até ele. Se você não tiver uma estratégia. E você não controlar ali a rota do mapa. Porque você basicamente tem um mapa feito para ele. Ele está em uma posição super específica para te ferrar, sabe? Então, é um inimigo que poucos lembram. Mas que muitos faleceram ali. Com certeza uma vez faleceu para ele. Indo para o Bloodborne. Nós temos aqui uma que eu pensei em colocar. Que foram as Winter Lanterns. Que são aqueles cérebros ali. Que ficam casando o frenesino jogador. Só que esse inimigo você consegue canterar mais ou menos os zanus sedativos. Se escondendo. E eles, às vezes, são mais porque eles atacam em grupos ali. O que deixa você mais tenso. Mas no Bloodborne temos um que... Ele vem da descendência dos K'Chulo de Demon's Souls. Que são os Mindsuckers. Esses inimigos, eles são basicamente os primos desses caras. Só que pior, eu acho. Pelo fato de que ele suga os seus conhecimentos. Seus preciosos conhecimentos, né? E os conhecimentos, eles são raros. São escassos dentro do jogo. Funciona, às vezes, como moeda de troca para algumas coisas. Funciona também como uma mecânica parte do jogo. E você não quer perder conhecimento, né? E esses bichinhos sugam. E eles têm as mesmas artimanhas, quase, dos K'Chulos ali. Eles usam artimanhas para te prender. Para conseguir sugar o seu cérebro, né? E eles te deixam extremamente nervosos. O que acaba atrapalhando ainda. Você conseguir enfrentá-los de uma maneira de boa, sabe? Você fica suando frio. E você, às vezes, erra. Coisa básica. Só em pensar em ser pego por esse bicho. E você tenta a máxima cautela. E você acaba se ferrando. Sequirão da Massa tem uma série de inimigos extremamente complicados. Principalmente porque eles têm muito mini-bosses. Que, para mim, também encaixam como inimigos. Mas, para mim, toda vez que eu via esse inimigo, eu começava a ficar nervoso. Porque eu sabia que eu ia ser várias tentativas até derrotá-lo. São os Interior Ministry. Basicamente, aqueles inimigos que você vê com a roupinha roxa. Você fala, ah, eu estou literalmente ferrado. Esses inimigos, eles são bem frenéticos. Eles têm golpes muito rápidos. Aquele chute dele causa muito dano. E até você pegar a manha deles demora. É quase uma luta de chefe mesmo. Com aprendizado. Curva de aprendizado. Decoreba. Para você derrotá-lo de uma forma tranquila. Quando sempre que eu encontro esse inimigo, eu falo, Lá vamos nós tentar, no mínimo, umas cinco vezes até derrotar esse Interior Ministry. Filha de uma mãe. E, por último, nós temos Eldering. Cara, Eldering tem vários, né? São vários e vários e vários que a gente poderia escolher. Eldering é o rei de inimigos chatos. Temos os Imps, né? Que são inimigos extremamente traiçoeiros. E que, quando te pegam, causam muito dano. Mas, eu não coloquei ele como os piores. Pelo fato de que eles precisam estar em grupo. E, como um único inimigo, eles não são tão chatos assim. Embora eles camuflem muito bem. Temos os Kinders of Wrath. Que também soltam aquelas teias que, nossa, meu Deus do céu. Que machuca demais. Mas, também, é um outro tipo de inimigo que, para conseguir fazer um efeito, tem que estar em grupos. Né? E, aí, eu achei um que é chato estando sozinho. Tranquilamente. Os Revenants. Meu Deus do céu. Esses bichos, quando aparecem, eu começo, também, a rezar um pouco. Porque, é um negócio muito aleatório. Ou você vai conseguir. Ou você vai se ferrar muito. Ou você vai, simplesmente, morrer rápido demais. Isso porque, eles são inimigos com ataques muito frenéticos. E, tem momentos que, eles pegam um combo ali. Eles não param. Eles correm. Eles não voltam. Eles pulam. Nossa. Meu Deus. Que estresse esses negócios. Né, cara? Quando eu vejo desse aqui, eu falo. Mano. Preciso rezar. Tem ursos que são muito chatos. Mas, eu acho que o Revenant, ele se supera como o pior inimigo de todos até agora. De Elden Ring. Não tem como. E, meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Não esqueça de verificar a nossa caixinha aí pro meu link na descrição. É nóis. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau. Tchau.